Música O que é isso? A paz de Deus, o caralho A paz, que tá no Cruzeiro Pelo seu brinco, no vivo trabalho Pra ter mais teus, a paz de meu lado Se afete o aço, não se sentir A paz é que os caralhos vividos Quem seria se afastar a paz de Deus A paz é a nossa, a paz é o seu Amém. Amém.